O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento na sede da Polícia Federal em São Paulo sobre uma suposta importunação intencional a uma baleia. O depoimento de Bolsonaro durou cerca de duas horas. Ele é acusado de importunar uma baleia em junho do ano passado em São Sebastião, litoral paulista. Segundo o Ministério Público, o ex-presidente tirava fotos com o jet ski ligado a menos de 15 metros do animal. De acordo com uma lei federal de 2008, importunar de forma intencional qualquer espécie de cetáceo, como baleias e golfinhos, é uma infração contra o meio ambiente. A pena pode variar de dois a cinco anos de prisão, mais multa. Além disso, uma portaria do Ibama de 2002 diz que é proibido se aproximar de qualquer espécie de baleia com um motor de veículo aquático ligado a menos de 100 metros do animal. Os advogados de Bolsonaro alegaram que ele não importunou a baleia, já que teria sido ela quem se aproximou do ex-presidente. Esse é o sétimo depoimento que lhe presta à Polícia Federal desde que deixou o Palácio do Planalto em 2022. Mito! Mito! Mito!